É, meus amigos, ser fã aí de jogos de luta, de personalização ali dos bonecos, né, trocar os trajes e tudo mais, acessórios, tem sido uma tarefa bem complicada, principalmente se você é fã de Street Fighter e Mortal Kombat. Sim, a Capcom e a Netherrealm eles tem que andar de mãos dadas nesse negócio aí, rapaz, porque finalmente saiu aí o traje 3 do Street Fighter 6 pra cada um dos personagens do roster base. Rashidi e Aki, eles já disseram que não iriam receber aí, tá, esses novos trajes que vão chegar junto ali com o Akuma quando ele for lançar no ano que vem, mas os lutadores do roster principal já receberam e tudo, a gente vai dar uma conferida aqui. E eles finalmente mostraram pra nós o valor pra poder se adquirir cada um desses trajes aí, cara, e olha, eu fiquei um tanto quanto decepcionado, porque o traje 2, ele foi muito mais barato, eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho o que que tá rolando e tudo, e algumas novidades aqui a mais que a Capcom trouxe que eu achei bem interessantes também. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6, se você curte a cobertura do jogo por aqui também, pessoal, já fizemos muita coisa de Street aqui no canal, deixa aí seu likezão, se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, galera, deixa eu acessar aqui o Battle Hub, rapidão. Uma das coisas que eu vou mostrar pra vocês logo de cara, tá, das novidades, que eu achei interessante, diga-se de passagem, é essa questão aqui dos servidores agora, tá? Eu vi o Nakayama comentando lá no Twitter dele, que neste momento, depois dessa atualização, nós temos a opção de selecionar servidores agora pra lutadores iniciantes e intermediários, entendeu? Se vocês baixarem aqui, ó, tô na América do Sul, a gente tem essa lista de servidores aqui, deixa eu até trocar minha tela, pessoal, pra poder ficar mais fácil de visualizar. Se vocês repararem aqui, ó, a gente pode ver ali, ó, o íconezinho do passarinho com a faixa na cabeça e os dizeres, jogadores iniciantes e intermediários podem entrar neste servidor. E um pouco mais abaixo, a gente pode ver esse passarinho amarelo que diz, apenas jogadores iniciantes podem entrar neste servidor. Ou seja, eles agora colocaram um filtro de servidor, colocaram filtro não, né, colocaram servidores específicos pras pessoas que estão começando no jogo e pra aqueles que já estão num nível intermediário. Esses aqui, acima do passarinho branco com a faixa na cabeça, esses aqui, ó, que não tem nada, pode entrar os mutantes aí, cara, os absurdos, os caras que são lenda, mestre e tudo mais. Ou seja, são aqueles servidores que nós já estávamos acostumados e eles colocaram esses aqui a mais pra poder favorecer aquelas pessoas que estão iniciando e são intermediárias no game. Eu achei essa uma adição interessante pro game, justamente pra não tirar o incentivo da galera que tá querendo aprender neste momento, que já tem muita gente aí dominando o game, né, pra realmente conseguir jogar ali de forma mais tranquila, digamos assim, o online. Deixa eu acessar aqui agora o servidor, pra gente poder ver essa questão das roupites aqui que eu tava comentando com vocês, do traje 3 de cada um dos personagens, né. Ó, estamos aqui no Battle Hub já, com essa musiquinha mega tranquila, no servidor aqui não tem ninguém, só tem eu, mas beleza, vamos lá. Vou acessar aqui, vamos lá na lojinha, na parte de roupas aqui, ó, eles já adicionaram as roupites dos personagens do traje 3 pra gente poder comprar. Temos aqui o nosso querido Luke, passar rapidamente aqui por cada uma delas, pessoal, ó, nosso querido Jamie também, gostei desse traje 3 dele aqui, o estilo da roupa que eles colocaram. Nossa querida Manon, bastante elegante também, curti esse traje dela. Kimberly aqui também nem se fala, mano, eu gostei muito do que eles fizeram com esse traje dela aqui, mais voltado pra uma roupa de ninja mesmo, né. Marissa ficou topzera, é uma das que eu mais curti, inclusive, desse traje 3 que eles trouxeram pra personagem. Ficou muito foda, principalmente o detalhe no cabelo dela ali, cara, lembrando o capacete e tudo, né. Nossa querida Lily aqui também, com outfit um pouco diferente, esse chapelão aqui nas costas, ó, bem legal. Tá, JPzão aqui da massa, ficou legal também esse manto nele ali com esse cabelo comprido aqui preso, ó, caindo aqui nas costas e tal. Show de bola. A Jury, cara, a roupa fofinha, eu vi muita gente comentando aí na comunidade Street Fighter que gostaram dessa roupitinha dela aqui, né, desse traje 3. E detalhe pra RE Engine que sempre me impressiona, cara, olha só na barriga dela ali, a dobra aqui, ó, que a gente consegue ver na barriga dela, sabe, o traçado aqui, cara. Realmente muito impressionante, velho, o que eles fazem com essa RE Engine. Seguindo aqui, nós temos DJ também, bastante elegante, rapaz, aí, ó, poder enfrentar as batalhas ali no estilo dançarino que a gente sabe que ele tem. Cammy aqui, ó, com seu manto Assassin's Creed, ficou bem legal também essa outfit dela. Nosso querido Ryuzão da massa, confesso que, assim, eu gostei dessa skin do Ryu, tá, mas eu não gostei tanto quanto, por exemplo, a primeira que ele usa, saca? Não tá ruim, manja, mas não me agradou tanto assim, não. Nosso querido rondinha de férias, bacana pra caramba também. Algumas aqui, só pra deixar claro, viu, pessoal, eu gostei de algumas mais do que outras. Teve uma em particular aqui, de um personagem que eu gosto pra caramba, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, que eu não gostei tanto assim. Nosso querido Blanca aqui, né, Blanca Chan, poder variar. Gael aqui também aparecendo, ficou bem legal. Esse traje 3 dele aqui, gostei do que eles fizeram. Agora, esse do Ken aqui, cara, eu não sei vocês, mas não gostei muito não, sei lá. Não caiu muito no meu agrado, sendo bem sincero pra vocês, tá? Eu prefiro muito mais o traje clássico dele, ou até mesmo o primeirão, com umas cores diferentes que ele traz. A nossa querida Chun-Li aqui também, achei bem legal o design dela. Nos conceitos que a gente tem do jogo, mano, eles tem mais alguns outros trajes bem massas da Chun-Li, que possivelmente eles devem trazer no futuro, vamos ver. Mas esse daqui eu achei que ficou bem legal também pra personagem. Zangief ficou bem elegante, da hora também, ó. Pronto, poder dar uns pilão bonito aqui na galera, hein. E o nosso querido Dawson, pra poder finalizar aí também. Bem legal aqui esse outfit dele, gostei. Então assim, cara, eu gostei da grande maioria. Eu vi algumas pessoas na comunidade que não curtiram tanto, outras aqui que eu mostrei também, né. Curtiram menos, vamos dizer assim. Mas faz parte, né. Agora, vamos pro negócio aqui, cara. Vamos pro grosso desse vídeo, que é a questão do preço. Vocês tão vendo aqui do lado, que cada uma dessas roupitas aqui, ó, custa 300 Fight Coins. Pois é. E se vocês olharem lá em cima no meu perfil, do lado direito ali, ó, no canto superior direito, eu não tenho nenhum Fight Coin. Eu preciso comprar, pra poder pegar alguma dessas skins aqui, caso eu queira. Vamos lá. Vamos simular uma compra aqui, só pra gente poder ver a questão do preço. E ir pra Playstation Store. Bacana. E vejam só. Pra poder comprar 250 Fight Coins, a gente tem que gastar 27 reais. Só que, vocês repararam um detalhe aqui? Cada skin dessa, custa 300. E ali, eles vendem apenas 250 pelo preço de 27 reais. Nesse ponto aqui, eu já achei uma mancada da Capcom. Por que que eles não colocaram cada skin dessa, custando 250, pra que a gente pudesse gastar apenas os 27 reais? Se a gente quiser essa skin de pronta entrega aqui, cara, a gente vai ter que comprar duas vezes 250 Fight Coins aqui. Vamos comprar a skin lá que a gente quer. E ainda assim, não teremos a quantidade suficiente pra poder comprar uma segunda. Entende? Então, sei lá, cara. Eu achei meio que sacanagem eles terem colocado, custando 300 ao invés de 250. Acaba que, se quisermos comprar agora essa skin, a gente vai pagar quase 50 conto por cada uma delas. Entende? Então, aí já fica muito pesado, cara. Não sei atualmente como é que tá o esquema de você farmar Fight Coins dentro do jogo. Eu tô jogando pouco ultimamente, então o pessoal que tá jogando mais aí, depois vocês comentam. Se tem alguma forma da gente poder farmar essas moedas dentro do game, sei lá. Nem que a gente consiga farmar apenas 50. E quem quiser comprar, no caso, vai lá e paga os 27 reais, poder pegar 250, inteira com 50. Que a gente já tem, né? Que a gente vai poder farmar se tiver como. E aí compra a skin que quer. Eu, particularmente, cara, não vou comprar nenhuma dessas aqui. E infelizmente, mano. Porque realmente tá muito caro. E só pra poder fazer um contraste aqui pra vocês, pessoal. Vejam só quanto que custou o Outfit 2, mano. Eu lembro que quando eles disponibilizaram o traje 2 de cada um desses personagens, eu fui lá na lojinha e eu comprei por 27 reais, 250. E peguei 5 aqui das skins que eu mais queria. Como vocês podem ver aqui, a Kami Clássica, o Ryu Clássico, o Ken Clássico também. Chun-Li, a Marissa ali também, que eu tinha gostado pra caramba. E pra mim foi suficiente. Os outros aqui, eu falei, cara, depois eu pego, se eu tiver vontade mesmo e tal. Mas foi realmente um preço muito mais acessível do que tá sendo esse Outfit 3, que tá custando 300 Fighter Coins, sabe? Então por isso que eu comentei lá no início que a Capcom e a Netherrealm, eles têm que andar junto, porque a Netherrealm tá no mesmo esquema, cara. Cobrando mil Dragon Crystals ali, que é quase 50 pau, pra gente poder pegar uma skin. Cobrando pacote de Fatality e tudo mais. Então realmente tá embaçado, cara. Ser fã de jogos de luta e curtir esse tipo de coisa assim, né? Comprar roupinhas e tudo mais. Espero que com o feedback da comunidade, porque eu vi lá no Twitter que já tem muita gente reclamando. Porque pra você pegar todas essas skins aqui, cara, tá passando de 100 dólares. Ou seja, fica mais caro do que o jogo que a gente comprou aqui no BR. Entende? Então eu espero que a Capcom, escute aí a comunidade, que já tá dando seus feedbacks ali, reclamando com esses preços assim, muito alterados, né? Eles acabam reduzindo bem esse negócio aqui. Sei lá, mano, nem que seja pela metade. 150, 100 Fighter Coins ali. Acredito que eles não vão colocar 50, igual era aqui a roupa 2 e tudo. Mas vamos torcer aí pelo menos pra um preço melhor, né? Pra poder ficar mais acessível pra quem quiser adquirir esse pacote aqui com o traje 3, caso tenham gostado. Ou pegar pelo menos os que mais gostou. Entende? Individualmente e tal. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês pensam acerca disso aí. Eu tenho certeza que muita gente aqui do BR tá desgostosa também com relação a esses preços dessas roupas 3 de cada um desses personagens. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, como sempre, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês.